A Prefeitura de Joaçaba dá um último aviso para a limpeza de terrenos baldios. Até o dia 12 de fevereiro, os proprietários terão prazo para realizarem a devida limpeza nessas propriedades. Aqueles que não atenderem a determinação da administração e fiscalização da Prefeitura do município estarão sujeitos à multa. A administração baseia-se em lei e visa solucionar os problemas de lixo, animais peçonhentos e insetos que se criam nestes lugares, trazendo perigo para os moradores mais próximos. Não se trata de uma questão de estética e sim de saúde. Pois bem, a partir de então as pessoas têm 30 dias de prazo para efetuar a limpeza. Não ocorrendo isso, após 30 dias é feita a notificação mesmo, emitida uma multa. E essa multa varia de R$ 620 até R$ 18.600. Portanto, é uma multa pesada, não é fácil. Eu vejo que hoje a limpeza de qualquer terreno não custa isso. O terreno hoje, por qualquer R$ 560,00, se limpa. E eu acho que acima de tudo, além de ser uma questão estética, é uma questão de saúde pública. Esse terreno abandonado é um criador de insetos, de guarata, erroidores. Enfim, eu acho que é uma questão de educação também, né? Proceder limpeza. Vale ressaltar que a limpeza deve ser feita somente através de roçadas e não com fogo ou venenos. Isso pode ser perigoso e prejudica a natureza.